Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mano, que saudade de falar isso. E aí, como é que vocês estão, mano? Como é que você tá? Tá com saudade? Eu tô, mano. Tô com muita saudade de gravar vídeo, tô com muita saudade de você, de vocês, beleza? Galera, se eu explicar um pouco, né, mano? Vou até tentar fazer esse vídeo um pouco rápido pra poder ser bem claro. Mano, eu não tô mais fazendo vídeo por causa da minha família, tá ligado? Nasceu meu filho, né? Graças a Deus, eu tô muito contente. Sempre que isso foi meu sonho, mano. É muito complicado, né, velho? É um bebê, né, mano? É um bebê. Então, tipo, eu também tento ser o mais próximo possível, tá ligado? Tento ser o mais firmeza com a minha mulher, tá ligado? Porque é isso, mano. Eu não tô me vangloriando, tô querendo falar que Ah, não, nossa, tô fazendo demais. Até porque é minha obrigação, né? E por ser minha obrigação, eu tenho que tomar cuidado também com quanto tempo eu tô conseguindo dispor pras coisas que são prioridade, que são importantes, e quanto tempo eu tô conseguindo dispor pras coisas que também são prioridade, são importantes, mas são segundo plano, né? Que nem meus projetos na internet de criação de conteúdo e tudo mais, como vocês sabem. Inclusive, eu tô até destreinado, tá ligado? Se vocês verem que eu tô, sei lá, gaguejando, falando palavra repetida Não liga! Agora, tipo assim, contar um pouco como que tá sendo, velho. Essa experiência de ser pai, né, mano? Foi muito complicado no começo, principalmente no primeiro mês. Nossa senhora, no primeiro mês eu tinha uma sensação de que eu nunca mais ia dormir direito na minha vida, mano. Inclusive, até hoje a gente não dorme tão bem como a gente dormia antes de ter o filho, né? Eu e minha mulher. Nosso lindíssimo Javi. Vou colocar uma foto dele aí pra vocês. Depois que passou esse primeiro mês, né, o segundo e o terceiro foi diminuindo, então acabou ficando melhorzinho, diminuindo a dificuldade. Aí então acabou ficando melhorzinho, ele foi, né, dormindo um pouco mais de noite, não ficava acordando tantas vezes. A gente conseguiu vir regrando a questão do mamá, que era muito importante. Minha mulher, infelizmente, ela não conseguiu ter leite pra dar pra ele, né, até agora, por exemplo. Mas tudo bem, mano. Graças a Deus aí a gente tem condição de comprar o leite nan, né, que, pelo amor de Deus, caché de ouro, velho. Já viu o preço do leite nan? Se não viu, então, ó, vou te falar. Brincadeiras à parte, eu preciso ajustar meu ritmo, mano. Não tem jeito. Preciso ajustar meu ritmo, preciso ajustar as minhas coisas. Pro meu bem-estar, o bem-estar da minha esposa, do meu filho. Vou voltar a fazer muito conteúdo ainda, mas eu não sei, sinceramente, se eu vou continuar no mesmo conteúdo que eu tava, com lives e tudo mais. Tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, pra vocês poderem entender, mais ou menos, o porquê que eu tô parado. Vão pra cima, mano. Poucas ideias. Nesse período que eu tô aqui, afastado, eu preciso ser bem sincero com vocês. Eu senti falta, mano. Tá ligado? Eu senti falta de fazer live, me sento até hoje. Criar vídeo pra internet, enfim. Tá sendo muito bom eu vivenciar tudo isso que eu tô vivenciando com a minha mulher, com o meu filho. A importância de tudo isso, porque, querendo ou não, se eu também não dispor de tempo pra ficar com a minha família, não dispor. Bateria de celular tá acabando, maravilha. Mas é assim mesmo. Se a gente não dispor dessas coisas, né? Simplesmente vai ficando pra trás. O tempo não volta. Entendeu? O meu filho, mano, se eu olhar pra ele dois, três meses atrás, já tá muito diferente de agora. E todo dia muda. Se vocês verem meu dedo de vez em quando na tela aqui, é porque eu tô segurando o celular com a mão. E é meio complicado, tá ligado? Mas logo, logo as coisas vêm melhorando aí. E eu compro um suportezinho. Tenho muita vontade de voltar a criar conteúdo pra internet, mano. De voltar a conversar com vocês, de dar uma atenção pela atenção que vocês davam pra mim também, mano. E é muito bom. Inclusive, você aí que não sabe, não viu ainda, não conhece o canal, não sabe quem eu sou. Mano, se inscreve, curte, compartilha. Eu sou o Sumemo, já tenho, acho que mais de trezentos e sei lá quantos vídeos gravados de live aí no YouTube. Não era a minha plataforma principal, mas é onde eu fiz muitas lives, além de outras plataformas, como a Verdinha, quem conhece. Não a nova aqui, né? Mas a Roxinha também fazia, fazia aí no YouTube, no Face, Truque. Eu preciso ser muito grato, muito grato mesmo, de verdade, por todo o apoio que vocês deram. Eu preciso ser muito grato mesmo por todos os seguidores, mano. E a paciência e apoio que muitos já me mandaram mensagem no Instagram. E aí, quando que você volta? Tô com saudade. Sem palavras, vocês são brabo, tá ligado? Isso incentiva muito a gente. E agora eu vou falar um pouco, bem rápido, né? Do que que eu penso e pretendo fazer. Só não sei ainda quando começar, até porque pra eu gravar esse vídeo demorou. Eu demorei pra conseguir fazer um roteirinho pra eu falar sobre isso. Eu não tenho certeza se eu vou continuar nesse mesmo canal fazendo os conteúdos, mas eu não quero abandonar esse canal. Só não sei se vai ser o meu principal mais. Até porque a gente tem que entender que o algoritmo, ele trabalha de uma forma diferente do que a gente pensa. Se a gente já tá dentro de uma bolha de um determinado assunto, não adianta a gente querer falar sobre outro totalmente diferente, que a gente vai tá floado. E quem entende sobre isso sabe o que que eu tô falando. Eu não vou mais ficar fazendo live de jogo. Agora meu conteúdo vai ser só gravado, infelizmente, porque eu não tô com tempo, né? Como vocês puderam ver no início do vídeo aí. A maioria das vezes que eu for fazer live, pode ser que eu esteja jogando, pode ser que a gente esteja apenas interagindo, mas não vai ser meu foco mais, tá bom? E a gente vai partir de um assunto apenas de games para assuntos diversos da atualidade, pra gente poder debater sobre coisas reais. Agora eu vou contar um pouquinho do que que a gente pensa de fazer. Você gosta de conteúdo dos diversos sobre notícia? Me fala sobre o que que você quer saber. Vamos conversar. Eu vou lá, faço um estudo, levanto informações, a gente conversa, a gente traz um debate, né? Pretendo não ficar só eu no canal. Eu quero de vez em quando trazer minha esposa, porque ela é muito inteligente, ela quer também expor as ideias dela, tá começando com um projeto aí que vai entrar pra internet também, muito bom. Mano, além disso, eu pretendo ainda abrir outros canais, que eu não vou mostrar meu rosto, vai ser sobre outros assuntos e com o tempo a gente vai falando, né, mano? Quem é, quem eu sou e o que que nós estamos fazendo, por quê. Eu ainda pretendo também, mais pra frente, não é algo, como eu falei, prioritário, mas mais pra frente eu ainda pretendo voltar a fazer live com menos frequência, por causa do meu filho, mas conforme as coisas vão se equilibrando, conforme as coisas vão se ajustando, né, mano? Nos horários e tudo mais, nas responsabilidades com a minha família, como eu disse, aí eu vou voltar a fazer live durante mais tempo, com uma frequência maior. Uh! Gratíssimo, mano, pela sua atenção. Convido mais uma vez pra seguir, mano, compartilha com seus amigos, mano, me dá sugestão aí, me dá ideia, faça um feedback. E ó, sem maldade, o próximo vídeo eu prometo pra você que a gente já vai estar com uma edição um pouco melhor, com um áudio um pouco melhor, vamos falar sobre assuntos bacanas. Tamo junto, eu vou mais uma vez aqui confirmar que a gente vai voltar a criar conteúdo na internet. Eu tô aqui firmando um compromisso com vocês, melhorar a qualidade do entretenimento aqui junto com vocês. Segue aí, compartilha com algum amigo e comenta aí no final do vídeo. Quem tá atento pro próximo?